Bom dia, gente. São... Ai, não tem mais micro-ondas pra ver a hora. São nem seis da manhã. Acabei de tomar café. Hoje é o dia da mudança. Caraca. Hoje é o dia da mudança. Ai, que alegria. Ainda falta tirar aquele quadro. Ai, meu Deus. Tirar isso aqui. Vamos lá. Já deixei o Ed na escola, o Tag Schuller. Já colocamos as coisas no carro, o travesseiro. Não é só o que a gente dormiu e tal. Agora eu vou pra casa, que daqui a pouco o pessoal da mudança vai chegar. Pai nosso, que estás no céu, santo que caso seja o vosso nome, é a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para o nosso de cada dia nos daria o despertar as nossas ofensas, assim como nós despertamos o que a gente tem sentido. Nós nos deixamos de ficar em casa, só para celebrar o nosso mar. Ave Maria, minha gente, graça, eu oro convosco. Pede-te as suas vozes, outras mulheres, pedido a ofrecer as suas ventas, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, meu 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 Deus. Agora uma hora de nossa morte, amém. Maria, passe na frente. Olha como ficou. Toda a nossa vida desmontada. Ali estão as minhas coisas, minha bolsa, minha sacola ainda. Caso precise colocar mais alguma coisa que eu, sei lá, tenho esquecido, mas eu acho que não. Quarto do Ed, né? Banheiro também, já tirei a cortina. Sala. Aqui também tudo. Ah, ainda sobraram essas caixas ainda. Tenho que levar. Essas são pequenininhas. Aqui é a garrafa que eu vou botar para reciclar ainda. O lavabo. Era o banheiro do Ed. E aqui também. Tudo pronto. Tudo pronto, minha gente. Vamos lá. Vamos lá. Quatro anos da minha vida aqui. Quatro anos. Passa um filme, né? Na hora de ir embora, passo um filme, a gente fica pensando no apartamento tomar outra cara vazio, assim. Sem vida. Sem as nossas coisas, só tudo encaixotado. Todas as nossas histórias, nossas coisas, materiais. Que trazem vida para a nossa casa, que trazem as memórias. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Vamos lá. 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 que deu tempo, justamente hoje o governo vai aparecer, acho que de tarde pra falar alguma coisa, agora são acho que umas 11h15, 11h30 quase então eles vão aparecer pra falar mas aí agora eu já tô aqui amanhã ela vai fazer a limpeza eu deixei a chave com ela, não preciso ir amanhã eu vou lá só levar o Ed pra escola porque o Ed ainda tem amanhã e depois na escola antiga e aí ela fica com a chave, ela mesma vai e vai com outras meninas lá limpar o resto, né, porque tem que limpar o armário embutido que tem na entrada, o banheiro enfim, tudo o resto da cozinha, né, hoje ela já começou pela cozinha então não sei se tiver ainda mais alguma coisa mas aí quando terminar, fecha o apartamento fica com a chave e aí no dia seguinte depois da manhã eu vou pra lá, levo o Ed pra escola e vou lá pro apartamento pra me encontrar com eles pra pra fazer a revisão e pronto, aí terminou a sala mudança chegou temos um pequeno problema meu guarda-roupa não cabe não cabe aqui é 2 metros e 30 esse guarda-roupa é 2 metros e 40 não cabe ele não fica em pé então não tem outra opção a não ser dar pra jogar fora vou pagar pra eles levarem 100 francos pra eles pagarem pra jogar fora eles podem ficar se quiser e eu vou ter que comprar um novo, né não cabe porque o teto aqui é um pouquinho mais baixo tá vendo, ó ó lá lá era um pouco mais alto 2 e 40 aqui é 2 e 30 não cabe cara, não eu via que aqui era um pouquinho mais baixo mas eu imaginei que não coubesse, né não cabe, não cabe, gente não tem o que fazer tem que mandar voltar pelo menos não tá novo, né pelo menos, olha já tava esse armário é desde Zurique se eu não me engano é desde Zurique já aguentou 1, 2, né seria a terceira mudança ainda dava, né ainda dava pra aguentar mas não tá novo, assim né, acabei de comprar senão eu estaria, né mais pé da vida mas esse aí é, vou ter que dar e aí eu compro o outro vou ter que prestar atenção agora na altura é isso a próxima leva que eu fizer no IKEA aí eu compro um guarda-roupa novo aí vai ser um vai ser bom que eu compro um agora combinando com a minha cama nova também que esse também não tava nem combinando eu tava até pensando em trocar a porta pra colocar uma porta branca com o espelho enfim próxima 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 leva no IKEA eu compro um guarda-roupa também que combine com o resto do quarto vou pegar o sofá esqueci de falar que eu conheci as minhas vizinhas conheci a minha vizinha daqui super simpática encontrei ela me lembrei porque encontrei ela agora mas eu já tinha conhecido em outro dia quando tava vindo trazer as coisas super simpática ofereceu pra se precisar de alguma coisa bater-se lá e nossa foi super legal desejou boas-vindas aqui adorei e a outra mora aqui embaixo e também super simpática me mostrou como é que era as coisas aqui do prédio e tal nossa já notei uma grande diferença assim em comparação com o prédio anterior assim dos vizinhos bem mais amigáveis pelo menos por enquanto gente, ó já mandei deixar a árvore de natal aqui olha só como tá ficando esse é o quarto de hóspedes esse aqui são os móveis velhos, né esse aqui era o trocador do Ed antiguerrimo já já que tá ficando meio amarelo ó usar o guarda-roupa antigo do Ed vou deixar aqui a escrivaninha antiga do Ed também vou deixar aqui esse aqui é tudo na verdade ser o quarto da minha mãe, né quando ela vem quarto de hóspedes aqui é o quarto do Ed já tá pronto quase, né aí ele ganhou esse novo guarda-roupa que era o guarda-roupa do quarto de hóspedes mas ele queria um espelho então agora ele tem um espelho a cama e aqui nessa parede vai ser a escrivaninha nova dele que é um pouquinho mais alta aí esse aqui a gente vai trazer um pouquinho mais pra cá aí que ele coloca os brinquedos dele aqui também ou então eu trago esse pra cá e ali encosta a escrivaninha e tem a cadeira também que eu comprei é isso aí ficou ótimo ele vai amar ele queria um espelho no quarto dele ó e o meu quarto o quarto da bagunça vai ser o último a ficar pronto na verdade eu queria isso aqui atravessado mas como o meu guarda-roupa não vai dar era pra ser aqui aí eu mandei encostar aqui até eu pensar como é que eu vou fazer minha estante esse móvel aqui também que combinava com a cama que agora não combina mais com nada talvez eu me disfarça depois e as coisas aqui fica a cama mas ela chega na semana que vem aí aqui já colocaram a mesa com as cadeiras e aqui foi um sufoco pra trazer esse sofá na escada e a sala por enquanto tá assim mas ainda falta outro estante que eu acho que tá chegando agora que eu vou colocar aqui nessa parede primeiro feliz de poder tirar a máscara o pessoal já foi embora eu já lavei as mãos acabou 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 cara eles foram muito rápidos olha o sol saindo agora cara eu não vou me acostumar com essa vista dá pra ver os alpes ali acho que todo vídeo eu vou falar isso dá pra ver os alpes 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 cara tá tudo aqui tudo aqui nenhum problema nenhum defeito agora vamos para a outra metade que é abrir todas essas caixas já comecei ali a abrir o quadro tudo caraca olha lá já colocamos as coisas aqui na na varanda vou fechar aqui porque o ventinho tá frio olha ali minha gente cara não tem condições meu Deus olha eu vou virar essa cadeira vou virar essa cadeira pra lá e vou ficar olhando pra lá assim assim caraca hein minha nossa senhora caraca que privilégio né bicho às vezes eu fico me perguntando meu irmão o que tá acontecendo mesmo é sério isso mesmo meu irmão será que eu sou capaz mesmo de morar aqui meu Deus muita gratidão só gratidão só gratidão muito engraçado os caras da mudança que eu vendo aqui colocando as coisas falando ah pichona é terraça né um terraço muito bonito uma varanda muito bonita ficaram também super empolgados quando virar a lareira falaram oh uma lareira que legal é legal agora vocês estão entendendo porque eu tô me mudando né ai gente olha aqui ai eu fui descrevendo né pra onde era o que eles trouxeram tudo aqui o quarto de hóspedes meu teclado ai meu Deus o Ed vai ficar muito feliz quando ele chegar aqui e esse colchão era pra ficar embaixo da cama do Ed na bicama mas é onde eu vou dormir né porque o meu quarto é o que menos tem coisa ai os brinquedos as roupas do Ed e aqui o meu quarto está uma zona as coisas que era pra ser do guarda roupa vai tudo ficar aqui não sei birol escritório ainda bem que eu tenho essa cômoda agora né que vai ser onde eu vou colocar minhas roupas por enquanto e aqui já deu pra colocar ó várias tralhas olha lá coisa que a gente não tá usando agora essa tábua de passar que eu quase não uso os dois ventiladores só pro verão do ano que vem o estendedor de roupa vassoura mope patinete do Ed o carro de supermercado balde aspirador enfim coisas que vai ficar muito bem armazenadas aqui na dispensa cara amei os caras super profissionais rápidos eficientes adorei agora agora eu vou fazer o seguinte eu vou comer alguma coisa que eu não comi nada já são mais três horas e eu vou comer alguma coisa e daqui a pouco eu vou fazer sabe o que começar a arrumar essas coisas aqui claro mas eu quero ver o que é que o governo vai falar que o governo vai aparecer daqui a pouco pra dizer o que é que eles vão definir das novas medidas aqui na Suíça porque hoje eu não vou pegar o Ed na escola hoje vai a outra avó a avó do Ed como fala a minha ex-sogra vai buscar o Ed na escola e vem trazer aqui então eu não preciso mais sair de casa hoje fico só aguardando o Ed vou ligar os abajus na tomada porque não tem luz e aí quando ficar escuro a gente vai precisar é isso gente eu vou dar uma arrumada aqui depois eu apareço pra contar mais pra vocês verem acompanharem aqui o dia da mudança um dia tão esperado um grande dia ai gente é uma pena que a câmera do iPhone não tem aqueles filtros do Instagram porque eu apareci agora a maquiagem que maquiagem né esse aqui eu botei só pra disfarçar as olhas nem disfarçar isso aqui é manchado é poeira minha gente se vocês ainda não me seguem no Instagram sigam lá que aí vocês me veem com filtro arroba ela é americana underline liana eu disse que ia voltar depois né porque eu ia arrumar umas coisas não sei o que eu juro a vocês eu até queria eu vim aqui pegar essa caixa tem coisa ali também sentei ali um minutinho aí eu virei essa cadeira pra cá essa cadeira tava virada pra cá eu disse não vou virar pra cá porque eu vou ficar assistindo os Alpes olha só cara essa vista não dá não e aqui olha as nuvens estão mais pra cima então tá dando pra ver tudo direitinho os Alpes aqui ainda tá coberto ó tá vendo mas dá pra ver é o horizonte todinho ó por isso que eu canto além do horizonte deve ter um lugar bonito pra viver em paz tan 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 aí eu disse meu irmão velho peraí né não posso deixar passar esse momento agora é o seguinte eu acho que vai ser difícil fazer alguma coisa aqui porque eu vou querer enquanto tiver sol essa vista aqui eu vou querer ficar aqui cara eu tava falando aqui no Instagram eu sei não é real isso tá acontecendo isso mesmo eu vou morar aqui mesmo essa aqui é a vista da minha varanda aqui minha varanda com a caixa ali oh meu Deus ó eu tava pensando aqui esse sofá virado pra televisão quem é que vai querer assistir televisão com a vista dessa vou botar o sofá virado pra cá pra pessoa sentar e ficar aqui ó com essa vista cara é real eu estou aqui ó eu Alpes Alpes eu na minha varanda é impressionante essa vista bicho não e o pior isso foi um presente porque quando eu fui visitar esse apartamento se eu tivesse visto um dia que eu vim não tava claro assim no dia que eu vim visitar esse apartamento eu não tinha visto eu só vi isso aqui tá é aberto é legal é tudo gostei do apartamento e tudo mais se eu tivesse visto que tinha essa vista pros Alpes eu acho que eu até sei lá cara é sensacional nossa os vizinhos estiverem me olhando devem estar falando estima matuto eu ia esperar o Ed mas é eu não vou esperar não porque o Ed não bebe ó vamos comemorar vamos celebrar porque eu quero celebrar olhando pra essa vista e quando escurecer não vai dar pra ver mais essa vista então cadê o negócio que eu comprei aqui ó eu comprei até as taças de plástico vai ser é agora susto da penca pronto minha gente chegou a hora vamos brindar vamos brindar ó ai meu Deus saúde ai que vento frio ai não dá não vou entrar tô sem casaco não é meu jeito dá pra celebrar daqui ó dá pra celebrar dá pra celebrar daqui ah esse aqui foi eu que botei me vê eu queria brincar com isso ai Ed gostou do seu quarto sim é um pijama pijama já botei aí Ed chegou agora né Ed ai gente não tem luz ainda botei um abajur um ali um ali ai tá bom né de luz de luz por enquanto muito boa muitas caixas gostou tem tanto espaço dá pra abrir a bicama todinha não é que nem o outro não vem ver o resto o meu quarto também só tem aquela outra luz não tem luz não não adianta ligar não é só essa daqui peraí é não tem cama lembra eu comprei um ainda vai chegar ah Ed tu não sabe Ed o colchão tá embaixo do seu eu vou dormir lá no quarto de vovó escute uma coisa adivinha olha só tá faltando o que aqui no meu quarto bolsa quem? bolsa? não Ed o guarda roupa cadê o guarda roupa aquele que da porta te espelha não não tá aqui era pra estar aqui no meu quarto tu acredita que não cabe aqui ó o teto aqui é mais baixo aí o cara trouxe quando tentou levantar botar em pé não dava porque aqui é 2 metros e 30 e ele tem 2 metros e 40 aí não cabe aí teve que voltar mandei embora aí vou ter que comprar um novo guarda roupa tu acredita? não pois é vou ficar sem guarda roupa Ed sem cama sem colchão sem guarda roupa péssimo ó aqui ó assim ó sem querer aqui tem luz aqui tá cheio de coisa já ó lá vamos ver ali o quarto de vovó é as coisas minhas é não essa roupa é a que tava pra passar que eu achei numa caixa botei aqui botei aqui esse abajur essas coisas aqui é o meu sim mas você quer botar lá no seu quarto? vai ter a sua nova escrivaninha e essa escrivaninha é a sua antiga botei aqui no quarto de vovó também no quarto de hóspedes né? quarto de vovó quarto de hóspedes eu vou dormir aqui por enquanto eu acho essa cama aí tá lá no seu quarto você não viu não? tá aqui aquele é maior do que o seu aqui esse é o seu é agora tem esse fio aí passando por causa do abajur e as caixas mas ó você vai ter um espelho você não queria um espelho? uhum aí tem quarto de hóspedes ó lá um monte de caixa aí botei esse abajur aqui pra clarear o corredor olha que legal Ed é pra não abrir quando eles estavam é não esse aí eu botei só porque não tinha onde botar não esse aí a gente vai ver ainda onde é que vai ficar né? essa parte aí não é pra brincar não gostou? uma brincacha que? a brincacha? sim meu filho eu estou morta vem aqui eu queria falar uma coisa com você vamos pedir uma pizza pra gente jantar que eu estou morta de cansada tira a mão do nariz pode ser? você está com fome? o que você almoçou hoje na escola? arroz e brócoli arroz e brócoli? só? sim todo dia é dois só isso? arroz e brócoli? todo dia é duas coisas era tipo um risoto? não era arroz normal brócoli normal hum tá bom então vamos comer pizza? posso pedir? pizza tá bom? pode ser? sim tá então vou ligar pra pedir sim chegou a nossa janta com rio com rio é de feliz da vida que está abrindo as caixas que tem uns brinquedos né Ed? é isso aqui é do meu champanhe ainda então vamos lá que temos aqui pizza margarita essa é a sua eu vou pegar um gafo e faca pra separar então com essa visão da primeira janta na nossa casa nova vamos nos despedindo por aqui né Ed? come de boca fechada filho Ed está muito empolgado bichinho pegar um guardanapo bom então é isso espero que vocês tenham gostado eu estou doida pra tomar um banho mas eu estou com mais fome né? porque hoje eu não comi nada ai guardanapo difícil de sair então é isso espero que vocês tenham gostado amanhã tem mais amanhã continua um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau